Primeira-feira das profissões de tecnologia na cidade de Jundiaí. Os visitantes vão saber aí de oportunidades de trabalho no mercado atual. É isso, Nicole Bonetti? Você que está por aí ao vivo, tem os detalhes para a gente? Bom dia! Oi, Barazal! Bom dia para você e bom dia a todos que acompanham o Primeiro Impacto Regional. Isso mesmo, o evento é uma excelente oportunidade para estudantes, mas também para o público em geral. Afinal, nunca é tarde para mudar de profissão, para descobrir uma nova profissão, uma nova área. E é isso que esse evento está buscando trazer oportunidade de contato dos estudantes ou do público com essas pessoas, esses profissionais, empresas, universidades e, no geral, com essas áreas, com essas profissões. O evento é bem grande, ele está aqui dividido em três pavilhões no Parque da Uva e ele começou ontem e vai até amanhã. Mas quem vai trazer todos os detalhes para a gente desse evento é o Sami Mansur, ele que é assessor especial de cooperação internacional aqui de Jundiaí e também parte da organização desse evento. Sami, bom dia! Conta para a gente, então, um pouco sobre as atrações desse evento, para o pessoal que está em casa entender o que está acontecendo aqui. Claro! A feira está ocupando os três pavilhões do Parque da Uva. Temos no pavilhão de cima as faculdades, universidades, escolas técnicas que estão apresentando, através de projetos de aluno, o cardápio de cursos que elas têm. Aqui no pavilhão central temos grandes multinacionais, grandes empresas instaladas em Jundiaí, apresentando as profissões que têm dentro das empresas, através de atividades interativas com os alunos. Temos um espaço de startup também para mostrar o lado do empreendedorismo para os alunos. Temos espaço também da Prefeitura de Jundiaí para mostrar o lado do funcionalismo público também. E temos esse palco aqui com dois ambientes de palestras, uma agenda bem ampla de palestras para os visitantes. E temos o pavilhão de baixo, onde temos um espaço de teste vocacional. O visitante, o aluno vai fazer um teste rápido de 15, 20 minutos para ver qual profissão combina com o seu perfil, além de outras empresas de idioma, de jovem aprendiz. Temos ONG participando também, as Forças Armadas de Segurança, o Exército, o PM. Então, é uma feira bem ampla que apresenta todo o lado das profissões e da tecnologia para os visitantes. Samy, você estava me contando que a inspiração desse evento foi internacional, não é isso? Sim, sim. A gente acompanha dois gestores públicos do município numa viagem internacional em novembro do ano passado. Fizemos várias feiras na Europa e uma dessas feiras foi a Feira das Profissões de Paris. E ficamos encantados com o formato que a gente viu. Não era nada de panfleto, era muita atividade interativa, muita interação com os alunos. E decidimos fazer essa primeira feira nesse mesmo formato aqui em Junjaí. E é uma feira bastante lúdica mesmo. A gente vê muitas atividades acontecendo. Mas, além desses estandes, tem também apresentações aqui em cima desse palco, como você falou, e palestras, não é isso? O cronograma está bem amplo. Bem amplo. Temos a Escola Superior de Educação Física, a ESEF, de Junjaí, que está fazendo apresentações, que acabou de fazer uma apresentação aqui no palco. As palestras temáticas que vai da inteligência artificial, até como se comportar numa entrevista, indústria 4.0, enfim. Uma agenda bem ampla. De uma hora tem uma palestra, duas palestras aqui nesse palco. Olha, e é um conceito bem diferente de palestra, né? Eu vou até pedir para o Sérgio Sacariamura se ele conseguir mostrar para a gente aqui que é esse conceito de palestra silenciosa. Porque os estudantes estão assistindo a palestra, mas como está rolando aqui um som, um ambiente também, outras atividades, eles ficam com fones, é isso, Sérgio? Isso mesmo, eu chamo a palestra silenciosa. Eles não ouvem fora e os visitantes não vão ouvir a palestra. Então fica cada um no seu ambiente. Aliás, são duas palestras, dois ambientes de palestra colados, mas ninguém ouve. Cada um tem um canal no seu fundo de ouvido e cada um vai assistir a palestra que vai passar no telão na frente dele. E sabe quem é que pode participar? Nós estamos vendo aqui na maioria estudantes, né? Mas qualquer um pode participar? Sim, o público-alvo são os estudantes do ensino médio, né? 14, 15, 16, 17 anos. Mas hoje, todo mundo pode trocar de profissão em qualquer idade, voltar a estudar com qualquer idade, então o público é bem amplo. Oi, Barazal, estou te ouvindo. Peraí que eu estou voltando aqui para o meu posicionamento, pode falar. Eu estava olhando aqui, mas assim, é bem interessante esse formato de palestra, porque verdadeiramente as pessoas que estão participando estão assistindo, estão se interessando. Porque às vezes quando você vai em palestra, por exemplo, num ambiente como este, aí um fica olhando para o outro lado, o outro fica distraindo, entendeu? Então é bem interessante mesmo, viu? É, o que a gente está observando aqui é realmente essas atividades simultâneas, né? Então está acontecendo algumas coisas ali embaixo, estão acontecendo outras aqui em cima, cada um pode participar do que mais interessa, algumas pessoas estão tirando dúvidas, outras estão jogando alguns jogos, assim, umas atividades lúdicas também. Então realmente é um ambiente que é para todos, todo mundo que se interessa por alguma profissão ou tem dúvida. São esperados os 20 mil estudantes aí até o final, é isso? Mais ou menos? Isso, isso aqui eu vou perguntar para o Sami. Sami, Barazal está perguntando quantas pessoas são esperadas. Você estava me contando que parece que o público já passou um pouco isso, não é o que você esperava? Já, a gente esperava em torno de 15 mil, 20 mil visitantes, mas hoje já passou os 10 mil, então acreditamos que nos 3 dias vamos chegar em 30 mil visitantes na feira. São visitantes da região inteira, não é isso de Junjaí, está vindo gente da região inteira do aglomerado urbano de Junjaí. Olha que interessante, muito obrigada. Barazal, é isso, então vou dar o serviço aqui rapidinho para as pessoas que quiserem vir até o evento, então. Aí acontece aqui no Parque da Uva, o endereço está aparecendo aí na tela, é na Avenida Junjaí e não tem número. Hoje é até as 10 horas da noite e amanhã a partir das 9 e até as 6 horas da tarde. Ele é gratuito, o estacionamento também é e qualquer um pode participar. O credenciamento está sendo feito, inclusive, aqui no evento mesmo, não precisa fazer antes. Legal, obrigado, viu Nicole, pelas suas informações. É uma boa oportunidade para quem, por exemplo, quer entrar no mercado de trabalho, conhecer algumas profissões e também se decidir. Não é isso? Um abraço, Nicole Bonetti.